Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Pra onde você for, me leve com você David Simplício, não deixe de querer nesse violão maravilhoso Nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que me esqueça Você pode me levar, na fotografia Ou se escutar, no rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Luiz Fidelis, essa é dele Grande Luiz, um abraço Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que me esqueça Você pode me levar, na fotografia Você pode me levar, na fotografia Ou se escutar, no rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Música Legenda Adriana Zanotto